Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o... Quinto episódio de Ghost of Tsushima, eu acho que é o quinto, sejam muito bem-vindos, estamos aqui com Nobu E vamos hoje fazer uma série de missões, algumas missões, mas a gente vai fazer pelo menos uma missão mítica E depois a gente vai voltar pra campanha principal e talvez eu faça a outra missão mítica que fica aqui em cima Que vai me liberar o arco longa, enfim, a gente vai pensar como que a gente vai fazer Vamos já começar indo pra essa missão, enquanto a gente vai trocando ideia Lembrando, se você quiser assistir essa série desse jogo lindo que é Ghost of Tsushima O link tá no topo da descrição, é só você clicar e você consegue assistir a playlist, assim você não perde nenhum episódio, certo? Lembrando, essa série tá sendo gravada em 4K e grande parte disso, graças a Playstation, tem enviado esse jogo 20 dias antes Me permitiu ter tempo de fazer todo o trabalho necessário em cima de produzir esse conteúdo em 4K Então, não esquece que se você tiver assistindo aí num dispositivo que assiste Ah, meu monitor é 1080p, minha TV é 1080p Pode colocar em 4K que vai ficar numa qualidade boa Às vezes você tá no celular e não aparece essa opção, né? Dependendo do note que você esteja, enfim Não aparece a opção de 4K Mas, você pode... Se aparecer, coloca que você vai ter mais qualidade na hora de assistir Por mais que a sua tela não aguente, certo? Essa luta aqui eu tô lascado, eu não tenho visão da perna dele Eu vou ter que esperar ele vir pra cima, quando ele levantar a arma eu vou Peguei Caraca, mano, comecei num desafio difícil aqui, mas vambora Moleque, o negócio é... A gente tá ficando... Olha aqui, olha esse jogo, mano É muito bonito, né, velho? Tá maluco Enfim, tamo ficando brabo no jogo Tô ficando forte Fiz uns bons upgrades e tudo mais Com essas duas opções místicas a gente vai ter mais upgrades E eu acho que na próxima missão do Ferreiro A gente consegue liberar pelo menos o upgrade de alcance, né? Que eu acho que eu vou liberar o gancho pra ter mais alcance Enfim, muita coisa rolando A história do jogo é bem... É bem cheia de pequenos detalhes Mas, de maneira geral, é simples, né? É uma... É como a gente tá criando a lenda de um samurai E tá sendo bem divertido É... Eu não sei quanto tempo tem o jogo Eu não sei quantos episódios... Eu não sei quanto tempo tem o jogo Eu não sei quanto tempo tem o jogo Eu não sei o jogo O que é isso? Todos os sentirem todo mundo, e se treurem 8,000 de corretos, e de um inimigo. E se derrubar a se treurem, e se treurem 8,000 de corretos, e de um inimigo. . Não há mais tempo. No ano passado, o Senhor da Sônia, não há mais de 8 mil de deus. O Senhor da Sônia, o Senhor da Sônia. O Senhor da Sônia, o Senhor da Sônia. O Senhor da Sônia. O Senhor da Sônia. Mano, grado, ainda bem que eu escolhi fazer essa missão com vocês aqui, porque só o jeito, né, o jeito que é contada a história com essa arte oriental, muito foda, muito foda, cara, muito foda, a história é muito foda, eu acho a arquearia, mano, uma técnica maravilhosa, eu acho muito foda, é um bagulho de novo, que eu, mano, eu sempre quis fazer, tá ligado, mas eu nunca, tipo, eu sempre quis, mas eu nunca, tipo, pensei, ah, eu poderia, sei lá, procurar um clube de arquearia, aí quando eu, quando eu, quando sempre, quando veio, né, veio um plim, eu falei, nossa, por que que eu nunca fiz? Só que aí a gente já tava no meio da quarentena, né, da, da pandemia, eu falei, pô, ok, não, agora não é o momento mesmo, né? Hum, território bongol, o que que é isso aqui? Caralho, tem um vilarejinho aqui, velho, vai demorar muito pra eu limpar ele? Bom, deixa marcado aí, depois eu, depois eu foco nisso aqui, ah, eu tô indo embora, tô indo embora, não, ah, mano, eu vou ter que limpar ele, senão no meio da estrada, velho, ah, por favor, não tenho me achado, aqui é o líder, ele me achou? Ah, que bosta, eu não vou atacar não, sabe uma coisa que eu descobri que eu tava fazendo errado? Aquele ali é o líder, né, se eu mato ele, eu ganho um ponto de postura, né, então eu avanço na minha postura de luta, eu ganho mais uma postura de luta, só que se eu observo ele, eu também ganho um ponto, então eu posso ganhar dois pontos por cada líder, eu tava ganhando um só, e aí você tem que primeiro observar o líder, né, então você tem que ficar escondido perto dele, vem dele lutar, porque ele tá treinando, então você aprende um pouco sobre, né, acho que é tipo isso, a lore por trás disso, e aí depois você mata ele, então dá pra cada líder, dá pra te dar dois pontos de postura, só falta uma postura pra eu liberar, então eu não vou limpar aquele acampamento agora por causa disso, depois eu volto nele furtivamente, eu vou pelo rio, subo nas flores, observo a técnica dele, mato ele furtivamente, e aí, cara, fica boa e a gente limpa o cruzamento assim, tá ligado? Eu dei mole porque eu fui visto pelos arqueiros lá, quando eu tava de cavalo ainda, mas mané é muito tranquilo de fazer, e vale muito a pena, tá ligado? Liberar dois pontos de postura é uma parada que é bem interessante aqui nessa altura do game. Beleza, procure por flores violeta, não podia ter, não podia ser um objetivo mais irregular, né? Aqui tem uma computária, mas não é o que eu quero fazer, eu quero procurar por flores violetas. Eu vou dar uma circulada, já achei, tá ali, ó. Aquilo ali é violeta, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com cores, pra ser honesto, eu não consigo aprender cor não. Mas eu acho que é isso aqui mesmo, foi a que teve aquela imagenzinha ali, né? Não, não, não. A copa violeta. Não, 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 não. Ahn, cabana, tem uma caverna, um rio. Ó, aqui tem um rio, né? Encontra o local. Ah, é um local exibido no mapa, beleza. Ó, eu tenho essa montanha. Ali, ó, tô vendo ali. É um rio ou uma estrada? É uma estrada. Cara, na teoria, é naquele pico ali, né? Aparece, ó, árvores, outro ponto violeta, aquele lá na frente. Eu acho que é, eu vou tentar ir até lá, vamos ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo escaltar daqui. Morri! Não. Nossa senhora. Cara, eu acho que é lá, né? Aparentemente ele tá mostrando um... O lugar que eu tava, eu atravesso e eu vou pra aquele outro lugar, né? Eu não sei se ele tá obedecendo muito norte ou sul, mas eu imagino que eu tava ali em cima e eu imagino que o que eu tô procurando é esse negócio mais embaixo aqui do mapa. Eu não sei se no caso eu tô olhando pro mapa invertido, sabe? Não sei. Não sei, não sei. Deixa eu descobrir agora. Talvez eu estivesse olhando o mapa invertido, né? Porque primeiro vinha a floresta, depois vinha a estradinha que eu tô cruzando agora. Aí vem mais campos. Tem um buraco ali que tá falando, ó. Esse é o buraco. Rapaz, interessante, né? O repouso de Tadayori. Achei. Hum, ele deixou um mapa também. Caralho. Mano, que da hora! Hum, ele deixou um mapa. Que louca. Fica. Mano, eu não queria matar ela, ela tá defendendo o legado da família dela de lá, de bandidos. Ai, ai. 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 Ai. Cara, que luta boa. Cara, que luta boa. Mano, muito da hora, né, velho? O local da briga foi muito bom, a mina lutando. Nossa, foi muito da hora isso, sério. Que missão da hora. Curti, curti. Consegui pegar uns suprimentinhos aqui na casa dela. Porque, né, ela foi legal. Ela me deixou colar aqui e pegar esses suprimentos. Beleza, vou mandar um fast travel. Porque eu tô longe. Mas eu não garantei nenhum lugar pra dar fast travel pra cá, né? Aí eu se lasquei-me. Ah, não. Esse lugar aqui eu posso. Nossa, não. Esse aqui eu posso. Esse aqui eu já limpei, verdade. Boa. Ainda bem, mano. O legal do jogo, assim, você... A gente tem liberdade pra explorar tudo, né? Desde muito cedo no game, assim. Mas... Mas eu meio que optei por... Mano, essa armadura eu tô curioso. Porque o Bogotá vai ser bravo. Eu optei por fazer quadrantes, né? E aí, antes de eu continuar explorando aqui, eu fiz umas missõezinhas secundárias. Dei uma opada, tá? Pra sempre ter novidade pro vídeo. Tipo, pra não ficar só campanha, história, história, sabe? Tipo, eu poderia focar minha história e só avançar no game. Mas não. Mas eu quero que vocês vejam as nuances. Que vocês sintam um pouco da experiência que é do game também. É... Enquanto... Enquanto... Né? Variedade de golpes, de luta e tal. Por exemplo, ela eu matei porque eu pei bem as habilidades de esquiva, né? Porque eu dei bastante dano nela com as esquivas perfeitas ali. Muito bom, pronto. Um músico. Uma das habilidades que eu tenho que é bem legal, se liga. Ah não, mas por que não deu assassinato em sequência? Ah, que zoada. Ah, não deu muito certo. Porque na real... O que era pra ter acontecido ali é porque quando eu consigo usar a bomba de fumaça, eu tenho assassinato em sequência. Eu consigo matar três caras na base do assassinato, mano. É de um pra outro. É lindo de ver. E aí... Quebra! 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 Eu sou o meu. A espécie de fire de love. Seja! Seleza! Você pode se sentir. A espécie de livre. Bona! A espécie de livre. Que nem o Tadayori, proteger com arco. O que é que você quer? O que é que você quer? Nossa, que da hora, isso foi muito legal, mano Nossa, isso foi muito da hora, velho Porque, tipo, a gente viu a lenda, a gente viu a história E aí o jogo não só colocou a gente com a armadura Que, né, que não mudou meio que nada na gameplay, assim Talvez a minha flecha esteja dando mais dano, eu não sei Minha precisão, sei lá Mas, além de tudo, tipo, colocou a gente já numa situação Pra testar a armadura, sabe Tipo, pra viver a lenda que a gente viu, ó Mano, foda, foda Que foda, que da hora Beleza, a gente tem mais uma missão pra fazer dessas Mais uma missão mítica E eu gostei muito, eu vou fazer, tá ligado Mais um conto mítico E depois a gente faz a missão aqui Do... da forja Pra gente liberar o... O ferreiro, né A forja, a forja aí Eu tô querendo liberar Nossa, foi muito legal, velho Foi muito legal Que... Ai, que... Que da hora Que jeito da hora De... De... De dar uma evolução pro nosso personagem, sabe Porra, muito foda Muito foda Achei muito massa O que você tá? Passarinho Que som é esse? Deixa eu ver pra onde tá a missão Caralho, eu tô com a armadura do Tadayori, velho Que da hora Aliás, vamos ver o que que ela faz A armadura, no final das contas A armadura de Tadayori Aumenta em 15% As velocidades de sacar e recarregar E flechas Aumenta o tempo total de concentração Em um segundo Disparos na cabeça Restauram 25% Do medidor de concentração Ela tem aprimoramentos pra fazer Que não são muito caros Aumenta a velocidade de sacar e recarregar Aumenta o tempo de concentração E o tanto que o disparo na cabeça Pode recuperar do medidor de concentração Bem legal, manos Bem legal Vamos dar a skin da minha arma Rapidinho O tempo que eu tô nessa mesma skin Escuridão de Gamble Da hora E vou também tirar esse negócio da cabeça Vou colocar Sabe qual faixa que vai ficar legal agora? Essa aqui Não Essa aqui ficou legal Da hora Mudei totalmente nosso estilo Mas tá safe Oh, tô mesmo Qual que é a vibe? Mudei 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 Então eu quero ver se vai dar upgrade na minha vida E ver se vai ser interessante Ah, que bom Tá bom, velho Aí eu vou poder refletir aqui Clareando a mente Salvando o meu tio Vamos refletir sobre salvar o meu tio Ah, boa Aumentou a minha vida Eu pensei que talvez esse aqui fosse só de curar Mas não Esse aqui também Também aumenta a nossa vida, né? Obrigado, amiga Foi muito worth Valeu muito a pena Valeu muito a pena Valeu muito a pena Sabeu muito a pena Deu um Aceita Deixa eu O que é isso? O que é isso? Que da hora, velho. Da hora, da hora. Mais uma lenda da hora. Isso é muito legal, mano. E a gente vai pegar, então, agora o ar. Mas agora eu fico na... Bom, apesar que ele matou o demônio, e aí ele começou a matar vários... Ele começou a encergar demônios onde não existia, né? Bem, tem essas azuis. Caralho, tem caminho seguro? Tem, por aqui. Vamos para a costa, então, procurar as hortências. Mano, da hora. Eu quero ver como é que vai ser essa missão, porque a lenda ali, né, do... Da roupa lá, do Yotsune. Ai, eu esqueço. É muito nome. Mas eu tive que fazer exatamente o que ele fez. E agora? Será que eu vou lutar contra uma fera alada? E será que aí eu vou enfrentar pessoas com a... Caralho, eu não sei, velho. Aqui, as hortências azuis estão aqui, ó. Siga as flores azuis. Eu vi umas aqui na ponta, ó. Tem ali também, naquela ponta ali. Ah, para cá tem mais também. Caraca. Não quero muito, velho. Tem flores azuis por aqui, ó. Será que naquela pontinha ali, eu só... Eu vim tão certo que eu nem acreditei que estava tão certo e ignorei o caminho certo? Talvez. Eu acho que talvez seja exatamente ali, ó. Eu estava do lado do lugar e eu ignorei, tá ligado? Porque eu não... Porque eu não dava para subir de primeira. Mas eu acho que eu tenho que dar a volta e subir por trás. Será? É, pode ser na costa inteira, né, tá falando. Então, de fato, talvez, assim... Eu tenha dado a sorte de vir exatamente no lugar exato, tá ligado? Ou não também, né? Putz, mano. Pior que a outra lenda foi fácil de achar. Essa aqui, será que ela vai me dificultar? Tem mais flores para cá, ó. Eita! Ó, o rastro de corpos. O rastro de corpos, lembra? Que é o pilar da honra. Mano, porque falou sobre um rastro de corpos, né? Na lenda que ele deixou e aí ele foi encontrado pelo rastro de corpos. Flechas. Ué, não faz sentido. E aqui não tem flores azuis, né? Não pode sair aqui porque eu não tenho flores azuis. Agora que eu me liguei. Nobu, eu acho que eu errei. Eu não tenho flores azuis aqui, Nobu. As flores azuis ficaram para cima. O jogo está sendo bem claro, né? Siga as flores azuis. Então, elas vão me levar para algum lugar e não é para cá, né? E é na costa, porque é onde ele andava para se acalmar. Também não é nessa árvore. Eu já vim aqui, não vim? Opa, achei. Não, não achei, não. Gente, essa ficou difícil, hein? Não está me dando o dico o suficiente. Apesar que as flores continuam indo para lá, Nobu. Vamos aqui. Beleza. Gente. E elas acabam para cá também, né? Essa aqui é tipo a outra ponta das flores azuis. Ué, não está fazendo sentido, gente. O vento não pode me ajudar. Será que eu vou ter que ir lá na praia, lá embaixo? Por onde eu tinha cheio daquelas pedras que desciam? Ou será que... Mano, eu muito achei que era ali. Mas para chegar... Bom, só se eu tiver que chegar pelo Nobu, tá ligado? Pelo Nobu, eu acho que eu consigo saltar o quanto que eu preciso ali. Vamos testar. Não dá não, mano. Na Boa, eu não sei o que fazer. Olha, eu diria que é ali, mas não dá para subir por aqui, certo? É, mano. Deve ser ali mesmo. Ali que deve estar o segredo da parada. Qual a chance de eu ter vindo cedo demais nessa missão? Cara, talvez... Talvez eu tenha vindo muito cedo nessa missão, tá ligado? Olha, eu achei as flores azuis. Eu achei o rastro de corpos. Mas eu não... Parece que não estiver pela costa, né? Eu estou moscando. Está moscando, Joe? É, queridos. Estou... Perdidaço. Pior que tem um monte de coisa pelo mapa, e aí você fica com essa impressão de... Peraí. Talvez tenha algo a ver com esse corpo pendurado aqui. Aí você para e fala... Não, tá ligado? Não tem nada a ver. Eu achei o corvo. Eu achei as flores. É, mano. Não faço a menor ideia. Eu estou com medo só de... Por causa da missão do ferreiro, ela vai me dar um gancho que tem alguma coisa sobre a ver de alcançar lugares altos, tá ligado? E talvez eu não esteja conseguindo fazer porque eu ainda não tenho esse gancho. Tá ligado? Então eu acho que, na real, esse é o problema. Eu acho que se eu conseguir alcançar lugares altos aqui, talvez role, tá ligado? Entendeu? Tem um monte de detalhes, tá ligado? Mas... Ó, porque aqui já acabaram as flores azuis, né? Tipo, ali tem um rastro de corpos, ok. Mas não tem flores azuis mais. Apesar de ele até estar me dando essa região aqui inteira, né? Cara, estranho. Estranho. Será que a gente vai encontrar e descobrir se é realmente amaldiçoado? E ele matou um Tengu com uma única flecha, mas enlouqueceu e assassinou muitos inocentes. É, então. Essa é a fita. Não pode ser pra cá porque não tem flores azuis. As flores azuis estão pra cima. E aí ele falou, ah, ele caminhava pra relaxar e tal. E aí tá, siga as flores azuis. As flores azuis acabam aqui. Só tem um ponto que eu não acesso. Talvez seja aquilo, mano. Eu acho que realmente, guys, eu acho que ainda tá muito cedo, tá ligado? Eu acho que não é pra fazer essa missão ainda não. Eu vou tentar dar uma última volta aqui, mas eu vou desencanar. Eu acho que não é pra agora, não. Ó o vento me levando pro lugar certo. Tipo, essa foi a primeira flor azul que eu achei, beleza. Aí, cheguei nessa região. Aí tá aqui. Siga as flores azuis. Tô seguindo. Não é por ali. Segui, segui, segui. É... Ai, gente! Ai... Nossa, abre... Tenho duas telas, tá? A tela que eu jogo e a tela que vocês enxergam. A tela que vocês enxergam tá muito mais... É... Os pontos escuros delas são mais claros, né? A sombra dela é mais visível. A tela que eu jogo é... A sombra é muito menos visível. Era aqui o tempo inteiro. Desculpa pela demora, guys. Caraca, era só fazer isso, manos. Tipo, ó... Tudo isso que vocês estão vendo, eu tô vendo praticamente nada, tá ligado? A sombra e tal é muito forte pra mim. Ai, meu Deus. Errei. É, tem uma diferencinha do brilho da placa de captura e da televisão, tá ligado? Por aqui a saída. Será que eu consigo fazer salto? Acho que sim. Beleza. Ah, não, mano. Agora vamos até o fim, hein, velho? Que isso? Mano, o maluco me ameaçou, velho. Ai. Boa, roubou. Se quiser machucar. Mano, o maluco me mandou uma pavora. Tipo assim, ó, meu irmão, para com isso aí. Eu não vou parar não, velho. Que história é essa? Que história é essa? Ah... Sem confronto. Sem confronto que eu tô focado aqui, guys. Agora preciso procurar a tal da ilha. Já tô vendo daqui, já. Ó, por aqui tem um dos portões que eu só vou alcançar depois que eu tiver o... o gancho, tá ligado? Nossa senhora. Necessário pra caramba. Eu vou ver essa 30 de que nem a velha. Eu vou ver Deixa eu descer, deixa eu ver se tem algum caminho pra eu descer por aqui, tem como eu escalar, tá ligado? Claramente tá pra lá a ilha, né? Vamos por fora, Nobu, já sei onde tá a ilha mais ou menos. Como é que tá a região do mapa, é? Tá me dando um baita de um caminhão. Mas enfim, então é isso, tá ligado? Por isso que eu suspeitei de que eu também não tivesse alcanço. Mas normalmente o jogo notifica quando ele, ó, você tá tentando chegar num lugar que você ainda não tem as ferramentas necessárias, tá ligado? Depois que eu avançar nessa missão do ferreiro, eu vou ampliar muito o meu âmbito de missões, assim. Vai ter muito mais coisa pra explorar, tá ligado? Mas é aquela ilha ali, ó, tá pra ver ela. Quando que eu vou chegar nela, eu não sei, mas eu vou chegar. Mais flores azuis. É dia passado aqui, eu já tive essas flores já. Mas é da hora que, tipo, né? Agora que ele sabe da lenda, ele muda a visão dele também sobre isso, tá ligado? Isso é muito legal. Então, vamos lá. Vamos ver se é igual ao do desenho, hein? Hum... É igual. Então, só agora vai ter aquele monge doideira lá que tá me seguindo, mano. E tá bravão. Nem aí. Vou meter o louco. Uma montanha cercada por flores azuis. É... 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 Ele veio nas fechadas e... Adorei a corridinha, adorei a corridinha. Ok. Tem um ponto de fast travel aqui, eu vou aproveitar. Pare de fazer a busca! Não vou parar. Deixa eu ver como é que é a montanha que eu procuro. Bom, montanha cercada de... Flores azuis, né? Tô aqui no dojo, inclusive tô no dojo do meu mestre arqueiro, né? Interessante. Mano, é aquela ali, só pode ser aquela ali, né? É, só pode ser aquela ali. Ah, tem cores azuis. Só pode ser aquela! Ahn... Tá, procurar uma descida por aqui. Talvez não tenha, talvez tenha que dar a volta inteira. Então... Em teoria... As flores azuis vão mostrar o caminho ainda, né? Hum? Oh! Ó! Achei! Ué! Ahn... Aquela ali é minha. Tô, garotitinho. Tô, garotitinho. Ahn... Tô, garotitinho. Tô, garotitinho. Talvez, garotitinho. Tá, vou... Tô, garotitinho. Estou entorpecido, lascou. Duero de demônios. Essa é do Sequilhos. Ai, caraca, que bicuda. Encontre-se. Que merda, eu matei o maluco, velho, mas ele veio querer me matar e aí ele jogou, o bagulho jogou uma droguinha em mim, aquele, foi uma droguinha, velho, foi uma droguinha, foi uma droguinha. Arco longo, maior dano e ampliação, mas com um longo tempo de tensão, não é possível agachar enquanto mira. Então há uma flecha explosiva, disparada pelo arco longo, explode momentos após o impacto incendiando quem estiver em volta. L2 pra trocar de armas, agora eu tenho o arco longo, que é esse aqui, né? E o meu arco curto, que é o tipo assim, mano, o curto é pra momentos de ação, de furtivo e tal, e o arco longo é pra quando... Olha, pode perfurar elmos, caralho, matar inimigos com armaduras reforçadas, mas tipo assim, ó, o tempo, né? O arco curto eu puxo, ó, pum, tá pronto. Agora o arco longo... Eita, nóis! Ah, e a contagem de flecha é diferente também, hein? A flecha pesada é muito mais... Nossa, mas fica da hora, né, velho? Olha, ela fica até numa aljava diferente, se pá, né? Não, não, aljava é igual. Mas enfim, então é isso. Liberamos mais uma parada de uma lenda, mais uma ferramenta. Só falta uma ferramenta de tiro, na verdade, que é aquela que vai ficar na linha de baixo, que eu imagino que seja o gancho que eu tô falando há tanto tempo. Vamos fazer agora mais uma missãozinha, agora uma missãozinha de caráter primário, né, da história principal da main questline, que é essa aqui. Eu acho que eu tenho um fast travel por aqui, tenho um desafio de bambu por aqui, ó. Esse aqui, ó, mano, essa cidade aqui, ela é gigante, mas quando eu vim nela, ela tava vazia, tá ligado? E aí aparecia ali, tem Tor-Mongol, mas não tinha nenhum inimigo. Ué, né, que estranho. Aí foi quando eu até... Eu falei, ah, não, pô, porque deve ser campanha, né? Então não vamos nem encanar, mas beleza, agora tem que, ó, meu Deus, uma procura e mais. Vou tentar aqui pela forja. Ah, mas, ó, tá abandonado ainda, hein? Já achei, pelo jeito. Ah, mas, ó, tá abandonado ainda, hein? Eita, e eu com arco longo. Usei o arco errado, mano. Eita, 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 eita. Martel e Forte Mas você viu, eles só vieram, os mongóis vieram, destruíram, mataram e deixaram quieto, tá ligado? Só que a gente precisa do bagulho, mano Tio de flecha longa, não tenho Vamos usar mais o arco curto também Tio de flechas 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 Cacete! Chegar nela, elas vão ter que passar por mim, rapaz. Ai! Ok, esse passou. Mano, agora que eu vi que tá assim, Kunae. Mutsu, eu gostei. Você, eu já pensei que você não conhece mais. Não tem problema. Não sou um demônio. Será que eu deixei coisa pra trás, gente? Você sabe como é, né? Tô precisando de loot. Tô precisando me upar, guys. Sem pressa, sem pressa, rapaz. Vamos lá, todo mundo agachadinho. Se vocês encontrarem alguma coisa no chão, para, pega e me traz aqui, tá bom? Tô precisando. Tô precisando. Tô precisando. Caraca, velho, o que que foi isso, mano? Saiu do nada, velho, do nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Moukou, que vem. Yuna, onde está? Vão ir para a casa da terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. O que que foi? Ih, caraca, ela já tá ali daquele jeito, é porque deu alguma merda. Cala a boca. Não vai me entregar, não. Tchau, tchau. Caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô aqui! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar o que eu estou aqui! inimigos próximos tem mais um perdidão ali cacete a gente vai limpando velho cacete gastei flecha em mano preciso repou as flechas logo é só deixar esses caras passar tá ligado mas tô sem boi mano neglium harcinta não vai sair ninguém irmão essa é a real vai taca liga a fogueira vambora liga a fogueira aqui que vai atrair a galera não vai sair daqui Tchau, tchau! O que você fez isso? O que você fez isso? Ele entrou no cajimã! Não, 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 não. É que eu gosto de me ter uma pavora mesmo, de ir pra cima, correr na direção dele, tipo assim, meu irmão, tenta. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?